Tenho que criar coragem pra me afiscar Por favor, entenda o que eu estou passando Se eu pedir no tempo eu não vou ver, cuzão O problema não é você Tenho desejo de me envolver Quanto que vocês sobram, fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Estou com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Estou com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me afiscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tu pedir no tempo eu não vou recusar O problema não é você Tenho desejo de me envolver Quanto que vocês sobram, fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Estou com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Estou com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar